A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Goiânia tomou posse hoje. O vereador Romário Policarpo, que é o atual presidente, assume como presidente pela terceira vez. Patrícia Piazza conta tudo pra gente. A solenidade de posse foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Goiânia. O presidente da mesa diretora do Bienio 2023-2024 segue sendo o vereador Romário Policarpo do Patriotas. Ele foi reeleito durante a eleição de setembro de 2021. Essa é a primeira vez que um presidente tem o mandato renovado pela terceira vez seguida. A sensação agora é de que nós precisamos trabalhar muito por Goiânia. Goiânia precisa da Câmara Municipal, Goiânia precisa da Casa Unida com o Poder Executivo pra que a gente possa fazer essa cidade cada dia melhor como o povo goianiense merece. A mesa diretora é responsável por dirigir os trabalhos administrativos e também auxiliar no que for delegado nos serviços administrativos da Câmara Municipal. Ela é composta pelo presidente, o vice-presidente e os secretários. Foram eleitos para compor a mesa diretora nos próximos dois anos ao lado de Policarpo Os vereadores Clécio Alves, do Republicanos, primeiro vice-presidente Isaías Ribeiro, do Republicanos, segundo vice-presidente Sandy Júnior, do PP, como terceiro vice-presidente Leia Clébia, do PSC, quarta vice-presidente Anselmo Pereira, do MDB, primeiro secretário Juarez Lopes, do PDT, segundo secretário Ava Santiago, do PSDB, terceira secretária Leandro Sena, sem partido, quarto secretário E Joãozinho Guimarães, do Solidariedade, como corregedor Apesar de eleito vice-presidente da mesa diretora, Clécio Alves não assume o cargo Isso porque ele passa a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa como deputado estadual Um novo pleito deve ser realizado em fevereiro para a escolha do vice Nós temos trabalhado em conjunto aqui nos projetos Para ajudar também o nosso prefeito Rogério Cruz E aprovar bons projetos realmente para a nossa população Porque quando há a harmonia entre os dois poderes O executivo e o legislativo Então quem ganha realmente é o povo, é a população Nem todos os membros da mesa compareceram à posse Já o prefeito Rogério Cruz esteve na solenidade E falou da relação entre executivo e legislativo Destacando a boa relação com Romário Policarpo Que pode assumir a prefeitura na ausência de Rogério Já que a atual gestão municipal não tem vice-prefeito O nosso vice-prefeito, legalmente, juridicamente falando, é o presidente da Câmara E essa não é só uma amizade apenas Mas é uma unidade que nós temos para trabalharmos juntos pela cidade de Goiânia Como eu já disse e repito A Câmara Municipal tem a responsabilidade de aprovar os projetos relacionados em benefício à população E o executivo tem também a disponibilidade de enviar projetos Que causam essa situação de trazer benefícios Uma boa gestão aí para o vereador Romário Policarpo E para os pares deles que compõem a mesa agora Diretora da Câmara Municipal de Goiânia A Câmara Municipal de Goiânia A Câmara Municipal de Goiânia A Câmara Municipal de Goiânia